Aquela é a tua, está aqui, e a minha é aquela que está lá. Agora, não precisamos de cameraman. Aquela micrófono, pois não. É para a menina que vai cantar, que é a Márcia. Comprei um acta de cena, acho que melhor tem. Tem boa captação. Se este é a sua... Ah, não é, não. Aquele que está ali, tipo antigo. Não é, não é, não é. É uma imitação. É uma imitação. Os churros são estes, estes são churros. Os churros são o que tem mais, mais. Mas, Fernando, estes são churros. Estes são churros, olha. Estes são churros, não é? Estamos... Oi, está ela, está ela. Ana Lemos. Bau, 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 como é que é? Boa noite. Espera aí, tu fizeste bau, bau, bau. Ou pau, pau, pau. Ah, pau, pau, pau. Por acaso é uma frase... Já agora deixa-me dizer isto. Pá, isto é péssimo. Já estou a interromper. Começaste agora e já estou a interromper. Não foi. Pau, pau, pau é uma coisa que se diz muito na peça que estou a fazer. Vim agora do Porto, três semanas. Muito bem. E há uma parte em que... Aliás, várias partes da peça em que se diz pau, 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 pau. E a Palmeira? Exatamente. Tu sabes, tu sabes, tu sabes, Ana. Então, Ana, o que é que temos para hoje? Olá, bom carnaval, meus senhores. Bom carnaval. Zero espírito de carnaval neste programa, não é? Zero, zero. Esquecem-me completamente. Eu não ligo muito, não sei quanto a vocês, mas não ligo muito. Portanto, ainda bem que estamos cá hoje, não é? Sim. Porque é uma estreia. Somos o único conteúdo audiovisual sem carnaval. Sem carnaval. Zero espírito de carnaval, menos dois. Carnaval. Mas maluco, ele é exato a 100%, não é? Repara, a minha vida já é um carnaval. A nossa profissão, Fernando, é um carnaval. Ainda estava a comentar. Ontem estive vestido de cão para a televisão nacional, indireto. Se isso não é carnaval, compara, mas ontem também é carnaval, não é? É carnaval todos os dias. Pois, mas para mim é carnaval todos os dias. Vá, Ana, vamos lá a isto. Quem é que temos aqui connosco hoje? Quem é que temos aqui connosco? É uma estreia no maluco, beleza? Fernando Tordo, meus senhores e minhas senhoras que nos estão a ver, é cantor, compositor e desde 2003 comendador da Ordem do Mérito. Uau. Grau honorífico lhe foi atribuído pelo Presidente da República, Jorge Sampaio. Compôs algumas das canções mais emblemáticas da língua portuguesa. Minha laranja. E é um dos pioneiros da música de intervenção em Portugal. Desculpem lá, o senhor é que arrancou ainda, não é agora? Música de intervenção em Portugal. Música de intervenção em Portugal. E ele não gosta, o Fernando não gosta, não gosta. Não gosta. Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Cantou pela primeira vez em público. Eu gosto muito dela desde que ela foi ali à porta a receber. Eu olhei para ela e disse assim, olha que engraçado, não sabia que ela também se metia nesta coisa. Mete-se, mete-se, mete-se muito bem. Mas ela está muito bem. Continua, querida, que está a... Ele já vai, o Fernando já vai rebater a coletição. Está muito bem, muito bem. Cantou pela primeira vez em público, aos 10 anos, e participou em 7 festivais da canção se a Wikipédia não me enduziu um erro. Espero que não. Se não me corrigiu é porque está bem. Eu também já perdoe o conto. Foi com a música tourada que venceu o festival de 73. Bom cabelo, bom corte. E ficou em décimo lugar na Eurovisão. Bom corte de cabelo, Fernando. Música essa que celebra agora 50 anos de existência e demarca-se das demais por ser uma crítica sorrateira ao Estado Novo. A música passou pelo lápis azul, mas não foi censurada nem alterada porque só mais tarde é que perceberam o significado da canção. Além da música, também se dedica à escrita e à pintura. Como já disse, Fernando Tourdo é convidado pela primeira vez aqui no Maluco Beleza. E para quem nos vê, estamos live no YouTube, façam perguntas através do Superchat. Põe-me já um gosto, põe-me já um gosto assim sem medo. É isso mesmo, do Superchat ou do Patreon, bora lá e que malta. Fernando, muito bem-vindo aqui ao Maluco Beleza e bora lá arrancar com esta conversa. Entra um grande genérico agora com muita classe. Ora está. Olá, há pouco chamei um ganda nome ao Fernando, não estava à espera. Tu és icónico, Fernando, tu és um ganda icónico. Icónico, acho. Sente-te desconfortável com o termo icónico, mas és o ícone da música portuguesa, queres, queres, não. Eu acho que é altamente elogioso, as pessoas podem ser conhecidas e icónicas por más razões. É, eu agradeço. Tu achas que és por ótimas razões. Eu agradeço. Fernando, vamos lá começar com isto, mas antes deixa-me fazer aqui duas ou três palavrinhas, apenas para dizer que eu tenho noção, e não vai-vos a mal aquilo que eu vou dizer agora, que o Fernando Mendes, o Fernando Mendes, o Fernando Tordo, porque eu estive a falar pouco com o Fernando Mendes, curiosamente, o Fernando Tordo é alguém que se calhar a Ana não conhece, a geração da Ana não conhece e muita malta que vai ao YouTube, pronto, quem é o Fernando Tordo, mas quem é, quem é que é esta figura? Não és propriamente a figura mais mediática, no digital. Já lá vamos falar sobre isso. Mas ter alguém que é um ícone, ter alguém que é uma figura incontornável da nossa cultura, que eu cresci a ver na televisão, eu lembro perfeitamente, eu nasci em 74, portanto... Fantástico. Um belíssimo ano, um ano depois da tourada ter sido escrita e lançada, e de repente ter aqui alguém que me acompanhou na infância e depois na adolescência, na televisão, muitas vezes com conversas que eu não percebia muito bem, vocês iam para a televisão falar de coisas que eu com 10, 11 anos não entendia, e ter aqui alguém com uma experiência de vida e com a carreira e o talento do Fernando, pá, é um orgulho e um privilégio, portanto... É maluco, beleza, ter alguém que não vai dar muitas visualizações, não importa, porque é um privilégio, há conversas que têm que ser feitas, independentemente de se és ou não uma figura muito mediática e que vai dar muitos cliques e muitas visualizações. Pronto, está dito. Pede desculpa pelo estado da minha voz, mas de facto ontem estive a fazer de cão até às tantas na CICS na lista. O carnaval diz-te alguma coisa? Não. É porque estava a brincar? Nada, não é? Nada, não. Porquê? Porque não gosto. Olha... Não, não gosto. Mas tu és artista, os artistas vêm com chá-da palhaçada. O carnaval... Eu vivi 4 anos no Brasil. Mas diz-lhe que o pesado é para viver com um bocado. Não, não, não. Não, porque nem todas as coisas são boas e vivi uma face muito... Porquê é que foste para o Brasil? Fui para o Brasil porque estava muito desagradado. Eu pertenço a uma geração que, o melhor que pôde, melhor que pôde, no limite do que se podia fazer, contribuí com o meu trabalho, com as cantigas, com a voz, com o canto, contribuí a alguma coisa antes, durante e depois do 25 de Abril, para que as coisas se pudessem concretizar. Eu tenho um objetivo sempre que manterei até morrer. Chama-se liberdade. Eu não estou virado para nenhuma outra coisa. A mim preocupa uma liberdade. E há uma altura, em 2013, 2014, em que eu sinto que essa liberdade pode estar em perigo. Então, auto-exilaste? Eu tinha que fazer no Brasil, eu jamais poderia ir, digamos, chamar-lá balda, não é? Vou à balda, vou para o Brasil porque sou contra isto. Não, eu fui para o Brasil porque tinha noção de que podia ter, que tinha acolhimento e que, evidentemente, ganharia o suficiente para poder... Então, Fernando, ajuda-me. Qual era a conjuntura atual, nesse momento? A conjuntura que te levou... A conjuntura política. Estamos a falar de um tempo em que o doutor Passos escolheu a Primeiro-Ministro. E, portanto, isso é uma coisa que não é consoante os meus princípios. Por exemplo, que foste notícia, tu disseste que ias emigrar. Sim. Por isso eu ter dito que pertence a uma geração que fez alguma coisa pelo 25 de Abril. Que fez durante e que continua a fazer. Eu venho agora, porque eu vim aqui até contigo, não é? Venho agora de gravar atorada na televisão. Que continua atual, já lá vamos falar. Essas coisas são assim. Mantém-se. Portanto, desagradou-me profundamente o estado em que o nosso país estava, em que os velhos eram tratados como números, enfim. Havia uma ideia política sobre isso. Mas, eu digo assim, eu também queria conhecer o Brasil, não é? Porque nós somos educados, somos criados, muito com esta ideia do... Os nossos irmãos, os nossos aqui, bem, quer dizer, irmãos não encontrei nenhum, mas, de qualquer modo, há ali, há qualquer coisa que é comum, que a maior parte dos brasileiros não reconhece ou não sabe. Que é a nossa presença secular no Brasil, não é? Há uma história, há uma cultura, em cada esquina há Portugal. Estiveste no Rio? Eu estive no Recife. Ok. Mas, visitei, tive a oportunidade de visitar as grandes cidades do Brasil. E, de facto, há uma história que foi criada por nós e que não é respeitada, não é pior. No Brasil, em princípio, as crianças são logo educadas contra nós porque nós somos esclavagistas. Os colonizadores esclavagistas, esclavagistas. Não é? Quer dizer, logo isto é ridículo, não é? Quer dizer, porque histórico... Não estamos aqui para falar desse assunto. Não estamos aqui para falar sobre todos os assuntos, Fernando. Mas tu sentiste que os brasileiros, culturalmente, fruto também da sua formação, logo na escola, são condicionados a pensar que o seu passado com Portugal... Os portugueses foram os colonos que levaram-se escravos, sim, sim. E são educados para isso. Pois, mas se não fosse assim, não havia este Brasil. Se não fosse assim, não havia este Brasil. Havia índios, com uma tanga, com umas setas, e, portanto, se não fosse a colonização, o Brasil não tinha sido a máquina de produção de riqueza que foi, porque se não fossem os negros que foram levados como escravos, muito mal. Não achas que há legitimidade nenhuma em alguma amargura? Essa pergunta é tramada, não é, Fernando? É evidente, sim. Imagina que tu eras brasileiro. Sim, eu conheci muitos brasileiros que não sabem exatamente o que isso é. As culturas, quer dizer, há historiadores no Brasil que contam bem, com seriedade... Contam outra história. Porque há grandes intelectuais no Brasil. Escreve-se muito bem português no Brasil. Os jornalistas, os escritores escrevem um português... Sim, com mais respeito na nossa língua do que nos livros. Está nos livros. Depois há toda uma margem de gente... Há uma margem de gente marginalizada, que é muita. São muitos milhões. São muitos milhões. São lutas, inclusivamente, recentemente, presidenciais. O que é que se pode fazer ou não fazer por um povo tão grande? Já são duzentos e tal milhões, não é? Um território imenso. A teimosia da nossa monarquia que determina o território único. Não dividido, não quebrado, não fechado... O Brasil podia-se fazer... No mínimo 30... Exato, uma Europa. 30 países. 20 países grandes. Bom, mas... De qualquer modo, o... O processo... O processo do Brasil é um processo em que, de facto, a riqueza só vem... A cana-de-açúcar. O Recife foi a cidade mais ricas do mundo, num determinado momento. Os portugueses levaram para lá a edificação... Chamam-se Engenhos. Que eram onde? Os escravos negros. Mas convém saber que não foram só os portugueses que levaram escravos negros para o Brasil. Os ingleses eram especialistas. Não é? E houve tentativas, também, de colonização, de ficarem com o território todo, Os franceses, um deles, os portugueses que o deram por isso, os franceses tinham ocupado o Rio de Janeiro. Está na história. É só ler. E depois, o velho Nassau, que era um general, um oficial alemão, mas que vai conduzir e vai esfiar a delegação holandesa. Os holandeses tiveram 24 anos no Brasil. E fizeram tudo para ficar com o Brasil, para si. Não é? E são os portugueses que estão a desavindos e que estão fora durante toda a época dos reinados espanhóis, aqui em Portugal. São os portugueses que vão, numa determinada altura, ajudar os brasileiros, quando os brasileiros percebem que os holandeses tinham ido para ficar com tudo. Pronto. Daí o terem largado, inclusive, incendiaram a linda toda. Boicotaram tudo o que havia para boicotar. Tudo o que eram os engenhos portugueses do Brasil, tudo foi queimado. Para quê? Para eles instalarem outros engenhos. Os holandeses são os tipos giros. A colonizar. Atenção. É de se lhes tirar o chapéu. E, portanto, se estas histórias todas não são contadas, se a gente não percebe que vimos de situações quase animalescas, porque o que é que a gente faz? Entregava um computador ao D. Pedro IV e ao pai, ao D. João VI e à mãe. O que é que a gente faz? Quer dizer, as coisas são condicionadas consoante o tempo histórico que estamos a viver. Bem, a gente está a viver um tempo histórico, estamos em 2023, que é só computadores e é só conversão e é só digital, mas havia uma guerra. Não é? Completamente sangrenta, altamente evitável e, portanto, quer dizer, o tempo de Portugal no Brasil é um tempo também de qualquer avanço para um terreno completamente atrasado, para uma população índia, não é? que não pode levar de maneira nenhuma, porque as suas necessidades estão satisfeitas, não é? A coco, tem coco, coco, puma, 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 coco, dá para alimentar, não é? É o terceiro alimento mais rico, não é? O leite materno, o ovo e o coco. Fernando, mas eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que tocar outra vez, não sei se... Força! Foste ao Brasil, tiveste lá quatro anos? Quase quatro. Com vindas a Portugal? Lá, muitas vezes. Ok. Trabalhaste lá, ou tinhas condições para... Fiz muita música, compus muita música. E gravei, e gravei. Com artistas brasileiros, presumo eu, ou não? Nem por isso. Eu tenho uma canção que até com uma cantora brasileira. O que eu fiz muito foi com aquilo que é maravilhoso no Brasil, que são os músicos. Com grandes músicos. No Recife existe, por exemplo, uma das maiores orquestras do mundo, que é a Spock Frevo Orchestra. Que é uma orquestra de frevo. Frevo é um estilo? O frevo é uma dança. É uma dança. É uma dança. Frevo. É uma fácil ideia. O que é o frevo? Só de... Peço desculpa para a minha ignorância, mas o que é o frevo? Pode repetir novamente. Isso é um grano que é engraçado. Frevo é um... Isto é o carnaval. Isto é o carnaval. Onde tiver chapéus, onde tiver chapéus de chuva... Há frevo. Há frevo. É outra coisa. É? Onde há chapéus, há frevo? Chapéus de chuva, há frevo. Mas é uma espécie de... Olha ali o frevo. Olha ali o frevo. Mas é uma espécie de samba? Aquela imagem ali. É samba? Não anda do samba ou não? Não. É uma dança incrível de se fazer, porque tem aqueles saltos. Olha aquele. Ok. Estás a perceber? É um esforço do... Fica... E onde é que entra o Fernando... Olha ele com o ar da chuva. Olha ele com o guarda-chuva. E onde é que entra o Fernando com pessoas a saltar com o chapéu? E é... Não é bem o teu estilo, ó Fernando. Eu estava a falar da orquestra da Spock Frevo Orchestra, que é uma das mais fabulosas orquestras do mundo. O Inter Marsalis vai com frequência dos Estados Unidos, de Nova Iorque até ao Recife, para tocar ao desafio, as duas orquestras, ao desafio com a orquestra de Spock Frevo Orchestra. Porquê? Olha, 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 um bocadinho atrás. Olha ele aqui. Olha aqui o Spock. Olha, com aquele chapéu ali. É que está falando. Isto é uma coisa louca. Vocês se tivessem tempo, passavam só um bocadinho... Nós passávamos, mas o YouTube ia nos ajetar abaixo, que isto não temos o direito disto. Spock Frevo Orchestra, nunca ouvi falar. Marco, tu queres da música. Isto é uma coisa... Já tínhamos ouvido falar? Nunca ouvi falar, não. Isto é uma coisa completamente... Mas estou muito curioso para ir a ouvir, de facto. É uma coisa completamente louca. Mas é uma coisa que tem muitos metais. É uma coisa irreal, não. É essencialmente com metais, não é? Olha, aí está ele, aí embaixo. Spock Frevo Orchestra. Muita malta agora a tentar... Eu conheci... Eu conheci uma joia de um homem, uma joia de uma pessoa. Não tinha tempo. Eu queria gravar qualquer coisa com eles. Eu até tinha composto um tema, que era uma coisa também muito louca. Eles tocam tudo a uma velocidade alucinante. Com o tal ritmo do Frevo? Com o tal ritmo do Frevo. Esta é uma orquestra de instrumentais. E, portanto, a música, o ritmo a que tocam é completamente... É alucinante, sim. É completamente alucinante. E, portanto... Mas o teu ritmo não é esse, Fernando. O teu ritmo não é esse. Ah, eu gosto. Tenho a ideia que tu és o homem das baladas... Tu sabes que eu não, não, não. Se bem que a tourada dá uma parte que já vou só... Isso é uma... Não, mas tenho mais cantinhos. Chegam os meninos de moto com a sina na bota e o papá na aljiveira. Sou pescada, marmó. É pá, vocês não me digam que eu sou um tipo de esbaladas. Eu faço música para todos os gostos. Desde sempre. Ruiz. Desde sempre. Portanto, às vezes puxa-me mais para uma coisa, talvez, mas eu tenho esta coisa terrível. Eu incomodo-me um bocadinho dizer, mas pensam que eu estou armado em coisas. Não é isso. Eu faço a música que quero. Isso já é um privilégio. Faço a música que quero. E sou capaz... E levanto-me, como me levanto muito cedo, quatro e meia, cinco da manhã, eu levanto. E vou pintar. Mas, às vezes, é normal acordar com uma melodia na cabeça. É normal acordar com uma melodia na cabeça. E vou à guitarra ver se presta. Mas ainda hoje? Ainda hoje. E, portanto, o que é isto? Ora, isto são coisas tuas. O que é que mandou isto para aqui? Está na internet, oh, Fernando. Foste tu que postaste. Está na tua página de Instagram. Presumo que sejas tu a mexer. É, são cinco, seis da manhã. Isto é a tua música na cabeça. A tua música na cabeça está-te para isto. Tem uma... Olha, fala-me deste... Tudo isto é música. Isto é música. Este lado plástico teu, de artista plástico, fala-me disto. Como é que... Tens alguma formação específica nesta... Isto aqui é divertido por o seguinte, porque... Tens formação? O fundo, por causa dos esbatimentos, por causa daquele lado lá, daqueles... É guache. É guache, ok. Passas guache, deixa secar um bocadinho, não é muito. E depois vais com um bocadinho de acrílico, por exemplo, fazer outras coisas mais fixas. Mais coisas. Na hora que este aqui, parece-se aquela coisinha... Acima do amarelo, onde está aquele esverdeado, esverdeado, acinzentado, é acrílico. Mas abaixo do coiso é pastel. Ah, tu misturas aqui uma data de... Tudo, porque o que é giro, para isto ter esta vida, se perguntarem assim, o que é que quer dizer, não quer dizer nada, a que propósito é que eu tenho que dizer alguma coisa na pintura, mas a propósito de quê? Porquê é que eu tenho que dizer alguma coisa... Eu perguntei-te se tens alguma formação... Quem quiser conhecer, que analise. Tens alguma formação? Ou isto foi... Nenhuma, não, 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 eu pintei há muitos anos, pá. Aquilo é um fascínio porque a gente compra umas telas. O branco fica a olhar para ti. Né? E tu ao invés de ter medo do branco, diz assim, ai, dá-te a olhar para mim, tu já vais ver. Já te disse. Dufa. Né? E portanto, depois, é uma questão de algum critério, de encontrar o equilíbrio das coisas. Olha onde está colocado o amarelo. Está ali, depois está o outro lado, um bocado em cima. Está um bocadinho esbatido ali porque é... Porque é pastel sobre acrílico, já depois do acrílico estar quase seco, aqui tens pastelo outra vez. Quanto tempo demora a fazer um quadro destes? Se eu tiver um dia inteiro, como às vezes tenho, faço, faço num dia, faço num dia. E depois vais descobrir coisas, não é? Que passando o pau do pastel, dá-te aquele branco que está ali. Aqui em baixo quase parece um bocão de coisas. Eu tenho... Tu sabes que eu tenho uma paixão agora, pá. Há um bocão que eu ando doido. Mas eu não tenho espaço em casa para ter um bocão. Tenho um gato que se chama Sinatra. Sim. E não posso ter um bocão. Não tenho espaço. Não é? Ah, mas... Adoro, pá. São os cães mais cómicos que existem. E há pessoas que têm medo deles, pá. Que é o Rottweiler. Eu olho para o oficinho do Rottweiler e diz, há que me rir, pá. Para lá, os gajos fazem rir, porque de repente olham assim, para lá, muito, muito desconfiado. Olha o... Pode dizer que mais padres teus? Aquela, é, aquela... Este acabou. Olha para isto. Olha a paciência. Mas não é... Aqui está muito a giro. Mas não é para estar. Aqui está na minha sala, na boa. Tu vendes muito, Fernando. Como? Vendes muito... Vendes obras, as tuas obras? Vendes muito? Não, ainda não. Porquê? Tenho centenas de obras. Porquê que não vendes? Porque acho que é uma interferência. Quer dizer... Ô Rui, eu sei para ti, eu vou-te dizer. Eu pinto porque tenho um grande respeito pela pintura e para os pintores. Tu acreditas nisto? Sou a questão de dizer. Acredito. Porque adoro os pintores e a pintura. E o que se aprende... Eu quando comecei há 30 anos a pôr as primeiras... Sabe-se o que é que eu fazia? Copiava o Picasso. Porque não entendia. E só se entende o Picasso copiando. Copiando mesmo. Copiando. Tentando reproduzir. Copiando mesmo. Sabes porquê? Porque há tantas tuas num simples traço. É que ele passa desde o ombro, não sei o quê, até uma perna que está cá embaixo, até não sei o quê, no mesmo traço. Tu estás a aprender pintura. É esta ligação, são estas ligações que... É ainda para publicar... Olha, olha, olha... Tu estás a fazer este? Olha ali, olha ali, olha. E porquê Picasso? Dora Mara ali, não sei o quê, o Picasso lá... E porquê Picasso, Fernando? Porque é um gênio. Porque não Salvador Dalí? Porque transformou tudo, não. Porque transformou tudo. O Picasso transformou tudo. É uma coisa louca. E às vezes digo assim... O Picasso é fantástico. Há sempre umas pessoas que aproveitam para dizer... Mas o gajo era... Eu quero saber que o Picasso era não sei o quê. Isto não me interessa nada. Interessa-me a pintura do Picasso. Não me chateem com o Picasso das mulheres e do não sei o quê. Não me chateem. Eu quero saber o que é que tem para dizer da pintura do Picasso. Tem a dizer alguma coisa sobre a pintura do Picasso? Não, não, não. Não quer dizer nada. Porque o homem é um gênio e transformou a pintura toda. Não é porque sou eu que estou a dizer. Não, são os grandes críticos. São os grandes críticos. Qual é a obra do Picasso que mais gostas? Porque realmente tu olhas para isto. Olha aqui. Aquela que está ali, esta pintura que está aqui. Qual? Que se chama L'Edemoiselle d'Avignon. Ah. Esta aqui. Sim, sim. Esta aí que... Começou por ser... Pode chegar. Começou por... Não é essa. É outra. Mais abaixo. Mais abaixo. Esta está aqui. Mais abaixo. Mais abaixo. Essa. Essa. L'Edemoiselle d'Avignon. Não está inteira. Mas pronto. Tudo bem. Está aqui mais ou menos. Este quadro... Põe lá em grande. Põe lá em grande. Este quadro é um quadro histórico. Um quadro histórico da pintura. Porque aqui transforma-se tudo. Não é? Quer dizer. As máscaras negras que o Picasso adorava aparecem aqui. Não é? Este quadro começou por ser um marinheiro que ia à casa de prostituição das Moiseselle d'Avignon. E começou a transformá-lo. Depois às tantas já não era o marinheiro, não era bem aquilo, era não sei o quê. E às tantas cai numa peça absolutamente indispensável na história de toda a pintura da humanidade. Com este quadro. A gente diz assim. Mas como é que se explica isso? Só tem uma explicação. É vai lá ver. Ao museu onde está. Vai lá ver. E vais ver que tu olhas para aqui e diz assim. O tipo até fica com falta de ar. Para quem gosta. Para quem não gosta. Diz mal do Picasso como diz mal de qualquer um. Ou para quem tem sensibilidade suficiente para se sentir impactado, não é? Mas quer dizer. Mas precisa-se ter. Quer dizer. Isto é uma coisa de uma beleza única. Agora. Porquê aquelas caras? Aquelas caras são... Era uma coisa que ele perseguiu. Ele chegou até à beira de ser preso. Porque roubaram do Museu do Louvre três ou quatro estatuetas africanas. E isto que tens aqui, de um lado e do outro, são... Como ele lia as estatuetas africanas. E quando surge, de facto, as pessoas dizem assim. Epá, mas estas caras, como é que isto é possível? Não são... É quase copiado das máscaras. Pensar que ele tinha gamado as máscaras africanas. Pensar que ele tinha gamado as máscaras africanas. É, e de alguma maneira gamou. Gamou exatamente. Só que foi o primeiro a gamar. E como foi o primeiro a gamar, tira-se-lhe o chapéu e diz assim. Olha, bom gamão-se. Aí está o que é. Muito bom. E então é isto. Esta capacidade incrível de descrever aquele cortinado. É como se fosse um palco que se abre. Repara que há um cortinado de um lado e outro cortinado do outro. Não é? E são... Lê de Moisés é o Davignon. Aí está. Pronto. Como é que... Isto é um maluco, meu Deus. Como é que viemos aqui a parar? Como é que nós, quando estamos há dez minutos à conversa, ao quinze... E estamos a falar de uma obra de Picasso? Não sei. Como é que... Isto não é maravilhoso? Não, isto é que é maravilhoso. Mas atenção. Há outros grandes pintores. Há outros grandes pintores. Na história, não é? Quer dizer... Sim, mas Picasso foi claramente o inspirador. Se analisares à lupa uma boa reprodução do Van Gogh, tu vais aprender coisas sobre a pintura que são coisas inacreditáveis, não é? Quer dizer, aquela coisa... Tac, 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 tac. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Sabes o que é que desperta à vista? Quer dizer, o que é que o Van Gogh genialmente sabe? É que este tracejado, este pontilhado, este traço, tac, 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 é isto que vai suscitar o olhar das pessoas. Esse pulsar. É. Não é? Há algum céu assim? Não, mas a gente tem no como um céu. A gente gosta tanto dele, diz assim, é pá, é o céu, não é? Aceita, aceita como céu. Ninguém diz o contrário, não é? Só olha como é feito, olha como é feito. E como a gente olha por isso, olha como fica escuro aqui, é uma noite, não é? Olha ali. A lua parece um sol, pá, não é? Amarelo. Porque eu o via assim. Eu acho que era do ópio. Tenho que experimentar. Se um tipo vê estas cores com ópio, tenho que experimentar. de estar intoxicada. Nunca experimentei nada. Eu intoxiquei-me o suficiente com álcool. Pois é, vieste uma altura em que tudo era permitido, não é? Com álcool. Não, 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 sim, mas o whisky, o gintónico e a vinhaça era uma coisa... Suficiente. Temos vinhaça. Era boa, era boa. Eu não bebo e não fumo há 18 anos. Sim. Eu entrei para Alcoólicos Anónimos. Porque não queria morrer. E estava saturado da bebida. Era grave? Era grave. Era grave porque ia morrer. E, portanto, isto é 2000... Eu vou para Alcoólicos Anónimos em 2006. E foi mais fácil, porque tinha muita vontade de deixar de beber. Muita. Fazia muita inveja nos meus companheiros de Alcoólicos Anónimos. Quer dizer, como é que é possível? Porque eles todos lá estavam lá todos obrigados. Pela família, pela mulher, pelos filhos, não sei o quê. Fora de casa, mas vais para Alcoólicos Anónimos ou sais para a rua. E isto aos Alcoólicos é danado, pá. Porque o Alcoólico gosta realmente de beber. Sim. E eu não, pá. Eu estava a estar... Quando é que percebeste que era um problema? Como é que? Como e quando é que percebeste que era um problema? Pois, eu acho que estava à minha volta. O Alcoólico seca tudo à volta. É como um eucalipto. Não é? O Alcoólico é um tipo que vive uma instabilidade permanente. Precisa de beber para tranquilizar essa instabilidade. Para ser funcional. E depois às tantas bebe tanto, 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 que fica mal disposto. Que foi o meu caso. Fica muito mal. Sabes o que é? Sair de casa a correr para entrares num sítio qualquer e bebes um copo de vinho branco às 10 horas da manhã. É uma coisa brutal, pá. É uma coisa brutal. E depois só te sabe mal. E depois começas a ser... A Eugénia, a minha mulher, fez um acordo comigo há muitos anos. Eu não bebo à frente dela. Não bebia à frente dela durante anos. O meu filho, Francisco Maria, que tem agora 30 anos, o nosso filho, nunca me viu beber. Nunca. Mas levava com as consequências, não é? Hã? Mas levava com as consequências. Todos os filhos levam com esta consequência porque começa a constar o tipo, não sei o quê. Eu não era muito dessas coisas. Mas há pessoas ligadas a este meio ou a outro meio que eu vi que é muito evidente que estão alcoolizadas. Nunca deste muita bandeira? Como? Nunca deste muita bandeira que estavas alcoolizado? Mesmo quando ias trabalhar, por exemplo? Não, eu acho... Sabes? Não, nunca dei. Não. Tinha uma experiência. É que bebia dois ou três copos antes de entrar no palco e era giro. Porque aguentava perfeitamente, estava tão habituado a beber, quer dizer, aguentava perfeitamente. Mas houve duas ou três vezes também que eu não tive oportunidade, porque cheguei atrasado, depois alguém sai, depois não sei o que ia entrar no palco sem ter bebido nada. E corria bem. Ah, corria bem? É. Então. E portanto eu tinha a experiência de que corria bem, não era preciso beber. Ok. Por isso é que foi mais fácil deixar. Ok. Logo a seguir, em alcoólicos erólicos há uma mania terrível, é que está sempre uma malta, que vai substituindo nos cigarros. Sim. Então uma sala nunca está preenchida. Há sempre uma malta que você andava. Não substituíste de nada. Sai lá para fora, fazia a volta. Não, substituíste no café. Ok. O café é uma praxe de alcoólicos anónimos. Os dois médicos americanos que abriram, que instituíram alcoólicos anónimos no mundo, nos anos 35, começam essa celebração da seguinte maneira. Vamos tentar travar, porque era um alcoólicos a último grau, vamos começar a conversar um com o outro e celebramos como? Com uma cafeteira de café. Ok. E o café continua a ser uma praxe, é uma praxis. Faz um ritual. É. Que é o ritual do café e cada vez que há uma sessão... Vamos brindar com o café. E há alguém que trata do café, a gente está no café, há um que está de serviço. Eu tive várias vezes de serviço ao café. Mas tu falas disto, deixa-me dizer-te, Fernando, tu falas disto com muita leveza, porque nem toda a gente tem essa... Em alto coragem. Eu estava, eu estava-te a contar, porque eles diziam assim, pá, este tipo, quer deixar de beber, porque ainda por cima tem vontade para deixar de beber, danados. Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha na cara, estou aqui contra a vontade e estou aqui feliz. Não, mas muito difícil para eles, não é? Sim. Muito difícil para eles. Deixar de beber sem ter vontade de beber, sem ter vontade de parar, é muito difícil. Alcoólicos anónimos é um exercício espiritual. Alcoólicos anónimos não és obrigado a ir, não és obrigado a estar, não és obrigado a pagar, não és obrigado a falar, não és obrigado a coisa nenhuma. Há quem diga que alcoólicos anónimos é uma seita, não é? Sim. Houve uma vez um querido amigo meu, não diga aqui quem foi, um querido amigo disse, pá, mas aquela é uma seita, pá, tu não voltas a dizer que o teu amigo, Fernando, pertence a uma seita, porque eu não sou nenhum tantã. E portanto, Alcoólicos Anónimos é um local bestial. É os doze passos, não é? Aquela história dos doze passos, não é? Os doze passos, certo. Não tem aquela oração, tu és católico. É a oração da serenidade. És católico. Diz-se a palavra, diz-se a palavra, olha eu quando era pequenino, quatro contos e quinhentos de smoking, lá daquele lado. Quatro contos e quinhentos. Olha aqui com a Maria. Já lá vamos ao cavalo à solta. Era a Maria Leonor. E ao, 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 olha o Bernardo. O Bernardo é o Agir. Sim, sim. Eu chamo o Bernardo porque é o nome dele. Claro. Mas perguntava-te se tu, se tu, porque há essa oração, eu não sei se tu és cristão. A oração da serenidade, diz-se, no início, diz-se, vamos dizer a palavra Deus conforme cada um a pensa. Deus concede-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Esta é a oração da serenidade. E quando é colocada na aprendizagem, quando é colocada a palavra de Deus, consoante nós a entendemos, eu digo assim, a minha experiência de vida, e pode ser zero, valer zero, justamente zero, mas a minha experiência de vida, diz-me, porque pensei-me, tive que pensar muito sobre isso, eu não sou católogo, sou agnóstico, mas de qualquer maneira respeito o sítio na vida onde eu mais descanso é dentro de uma igreja. Portanto, eu sou completamente, nesse sentido, sou completamente insuspeito. Eu sento-me dentro de uma igreja e é uma paz, aquilo é muito bem inventado, os homens eram geniais. Não é por acaso que aquilo tem aquela configuração. Existe aquela coisa, aquela não sonoridade, aquela coisa, tudo aquilo é um ambiente fabuloso, não é? Como é que resolveste isso, para a tua oração? Resolvi da seguinte maneira, o Deus está dentro de mim, Deus é uma interioridade minha, porque em Alcoólicos Anónimos, diz-se assim, temos que atingir o poder superior, o nosso poder superior. Quer dizer, eu não bebo porque há um poder superior que diz assim, não vale a pena beber se não te apetece, já chega. Já é um poder superior. Esse poder superior é Deus. E Deus, podes ser tu que está dentro de ti. Está dentro de mim. Não eu, está dentro de mim. E daí a expressão que é completamente espiritual, que é o poder superior, o poder superior, é um poder superior que me conduz, estou a estar contigo, o prazer que temos de estar aqui, com os nossos amigos, com a nossa cantora. Vai, posso já chamá-la? Podo. Estou com muita vontade de ouvir a Márcia passada. É. Desde os 18. Desde os 18. Bom, então, vou já, não temos aqui público, acho que não tenho que bater com as nossas próprias, quer dizer, que venha a Márcia Branco e o Diogo Caldas, venham perguntar, vamos lá para o mundo para eles. Márcia nasceu no Porto e entre uma licenciatura em Direito e uma paixão num bocado de Ada e vergou-te pelo Teatro Musical. Portanto, é colega das artes, não é Márcia? Pois é. E a Márcia é patrona do Maluco Beleza. Em 2018 foste ao estúdio do Maluco Beleza e na altura foi o Marco que te acompanhou, não foi? Exatamente. Que lá é uma brincadeira que nós fizemos. Fizemos um improviso no final da live. Exatamente. Pá, tens uma excelente presença, uma simpatia incrível e vamos te ouvir outra vez, passados estes quantos anos? É de 2018, há 5 anos. Exatamente. Já o Diogo tirou Tecnologias e Sistemas de Informação, nada a ver, atualmente a frequentar o segundo ano do curso de Música Moderno da Rock School Porto e o primeiro ano de licenciatura em Som e Imagem da Universidade Católica do Porto. Não tem nenhum projeto ainda em comum? Não. Este é o vosso projeto que vai acontecer agora, aqui em direto. Exato, este é exclusivo. É exclusivo. 24 horas. E por isso dão-se pelo nome que morrerá com o fim da sua atuação. O The Temps... Como é que é? The Temps? É exatamente isso. The Temps. Ou seja, os temporários. Ah, The Temps. Ok. Ou não. Temporários, ok. Ou provisórios. Exato. Primeiro tema, em homenagem à música portuguesa, e temos aqui um ícone da música portuguesa, uma versão da música É de Mais das Doces. A segunda, é uma surpresa, ok, a adolescência de quem cresceu com o Gunas. Apai, isto é muito querido. Sim. Posso só fazer aqui um pequeno à parte inicialmente? Força. Dizer que desde que começou o Maluco Beleza, e eu comecei a acompanhar com muita avidez, a minha paixão era tanta por ouvir estas histórias, que tão bem nos trazes, que eu sempre pensei, em tom de brincadeira, mas talvez a manifestar-te na realidade, eu tenho que fazer algo que me distinga na vida para falar com o Rui Unas um dia ali. Não é incrível? Se calhar tanto me manifestei que de outra forma vim cá até, por isso isso deixa-me mesmo muito feliz. Olha que fixe, pá. Olha que fixe. Olha, deixaste-me sem palavras. Vamos dar espaço então à música, uma versão vossa, inédita, portanto, nunca se viu isto, de um tema das doces, É Demais, que é uma música muito fixe, agora quero ver como é que vocês a reinterpretam. Bora lá. Vamos a isso. Quero dar um salto e sair daqui, deixar para trás o que vivi, lá no fim do mundo, no primeiro hotel, paramos, entramos em lua de mel, bom estar contigo, tão bom ter um abrigo, tão bom entrar num quarto deserto, tão bom, estar deitada, tão bom, de madrugada, tão bom, e sentir-te assim tão perto. Então estamos só, sem fim, é demais, na noite tão quente assim, é demais, lençóis de setinha e champanhe para dois, é demais, da varanda, vê-se o mar, é demais, roupas pelo chão, no ar, é demais, o cheiro da erva nas noites de verão, é demais, quero dar um salto e sair daqui, deixar para trás o que vivi, lá no fim do mundo, no primeiro hotel, paramos, entramos em lua de mel, bom é dar-te um beijo tão bom, neste desejo tão bom, há tanto tempo acordado, bom é ter-te agora tão bom, a qualquer hora tão bom, e ficar sempre a teu lado, então estamos sós, enfim, é demais, a noite tão quente assim, é demais, lençóis de setinha e champanhe para dois, é demais, da varanda, vê-se o mar, é demais, roupas pelo chão, no ar, é demais, o cheiro da erva nas noites de verão, é demais, é demais, então é demais, no chão, 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 é demais, é demais, é demais, O que é que achaste disto? Não foi muito bonito neste momento? Ela fez a referência de que esta foi uma cantiga das doces. Será das menos conhecidas, provavelmente, não é? Sim, não é o reportório que é mais forte. É uma canção interessante. Aquele malandro daquele guitarrista que está ali, como é preguiçoso, em vez de tocar... Ele esteve a tocar em ré, porque aqui é ré maior, não é? Ré maior. Se tirares o coiso, sabes, o acorde ré. No acorde ré, no acorde ré, ou de mi menor, como fizeste aí, fizeste todos, no acorde ré vai soar mais bonito. E, principalmente, se não for... Mesmo que não tenha essa batida, se dedilhares a partir do acorde ré, vais sentir um outro gosto na sequência harmónica da tiga. Mas que achaste muito bem deste andamento, deste gás, não é? E ela cantou maravilhosamente bem. Porque ela dá uma sensação, está ali às escuras. Mas eu ando para ali para o monitor e ela está... É a magia das câmeras. Estas câmeras são muito poderosas. Faz estas máquinas que tu tens aqui, para não sei onde é que tu foste comprar esta teta. Mas o que é certo é que ela parece... Ela é muito luminosa, pai. A Márcia é incrível. Parabéns. Obrigada. Estás empenhada em seguir teatro musical? Estou sim. Como é que isso está? Como é que isso está? Já agora? Oh, querida, isso... Desculpa, entrou. Não, por amor de Deus. Eu tenho que dizer aqui uma frase que dizia o meu amigo Luís Vilas Boas, quando eu era miúdo. Dizia assim, lá na porta do Vá Vá, e eu 17 ou 18 anos. Assim, oh, Sr. Fernando, já estou-me sempre, senhora. Oh, Sr. Fernando, você gosta de cantar? Gosto. Você gosta de cagar e cantar? Gosto. E você gosta de fazer canções? Gosto. E você gosta de ir aos palcos? Gosto. Oh, Sr. Fernando, pá, você não nos atrapalha que custa mais nos primeiros 40 anos. Não é a mesma coisa. Não desmoralizas a menina Márcia. Não, 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 não. É que hoje a concorrência é uma coisa gigantesca, não quer dizer? É verdade. Há mais oportunidades também, mas há muita concorrência. Há mais oportunidades, mas quer dizer, muito relativamente. Oportunidades era no meu tempo. Oportunidades havia em 60 e em 70 e em 80, havia algumas oportunidades. Agora está muito difícil para eles, pá, muito difícil. Está difícil, Márcia, ou não? Mas é na dificuldade que a vida se faz e é isso que nos motiva também. Mas, a ver, a ver o que acontecerá. Só para terminar, eu peço desculpa. Nada. Só para terminar. Olha o microfone, Fernando. Fernando, o microfone. Perdão. Para seguir esta carreira, tem que trabalhar muito, porque a concorrência é muito grande e as dificuldades são cada vez maiores, não é? Mesmo ao nível da própria subsistência. As dificuldades são muito grandes e, portanto, tem que trabalhar muito para marcar a sua diferença. Passa assim. Costumava-se dizer. Então, como é que você faz para chegar o ídolo? O que é o ídolo? O meu ídolo é aquele ali. Então, e como é que você faz para lá chegar? Não sei. Tenho que trabalhar e subir até ao nível do meu ídolo. Está enganado. Você chega debaixo, nas calças do seu ídolo, você puxa para baixo e vai ver como fica ao mesmo nível. É preciso trabalhar e, na música, uma coisa fundamental, querida, digo com admiração e com simpatia, acredite. Olha que eu levo quase 60 anos disto. Vou lhe dizer uma coisa que é fundamental. Ouça música. Eu conheço músicos profissionais, muito bons, que não ouvem música. E isso é muito mau. Mas música toda. Tudo. Quem sabe uma canção das doces, sabe, terá com certeza, inevitavelmente, muito interesse em ouvir uma canção da Ella Fitzgerald. Direito de resposta, Márcia. O que é que te apetece dizer? É bom ouvir pessoas, enfim, que já andam nisso há muitos anos, mas tens essa noção, que isto não é. É por isto que tens o cursinho de licença de Doria Direito também, não é? Está tudo na neta. A diferença hoje é que está tudo na neta. Desencarrega no botão. Pois é. Ela a fim de dizer... Não é? Tudo. Músicos, tudo. Tudo, 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 tudo. A gente nunca sabe tudo. E há um objetivo que eu tenho. Se a querida me perguntasse a mim, oh Fernando Toro, mas você, afinal, tem um objetivo que é qual? Ao fim destes anos todos, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é uma coisa que eu sei que não vou alcançar, que chama-se a excelência. A excelência. É impossível de alcançar. É uma utopia. É o melhor de todos os sonhos, porque como não consegues lá chegar, estás sempre a seguir. Estás sempre a trabalhar para. Isso. Mas quer saber, Márcia, como é que está a tua vida em termos artísticos? Curiosamente, eu sempre, desde pequena, que sabia que teatro musical era a vocação que eu, pelo menos, desejava seguir. Mas, na verdade, não sabia como materializá-la. Portanto, nunca pensei realmente chegar a fazê-lo. Portanto, só o facto de estar a fazer, ainda que seja a começar, para mim já é uma pequena conquista. Mas já podemos ver? Sim, eu até falei com Ana para promover aí a página... Então, vamos a isso. Onde é que é isso estar? Onde é que isso está? Que é a campanha teatro musical para a qual eu trabalho, em Gaia, no Porto. e apesar dos espetáculos terem uma índole infanto-juvenil são muito bem conseguidos eu tenho muito orgulho nesta companhia porque existe há sete anos mas de facto o investimento é visceral não é só... Olha, parece que é uma muito boa produção parece que tem muito bom aspecto portanto já estás em palco isso é ótimo, fixe então fica aqui a dica se quiserem ver que personagem é que tu fazes? Estive agora com a Cinderela fui a madrasta e agora vamos estar com a Capuchinho Muito bem, e és a Capuchinho? Sou a mãe da Capuchinho És a mãe da Capuchinho se quiserem ver a Márcia como mãe do Capuchinho em Gaia, não é? Sim, depois no Norte andamos por outros sítios mas sim, na página terá as informações se calhar é mais fácil Muito bem Márcia, Márcia e eu vocês vão voltar para o final com tal surpresa que eu não faço a mínima ideia do que é mas estou com muita vontade de saber Até já, até já Eu desconfio que vais gostar E nós, tourada 1973 Vamos lá começar com isto Aliás, isto foi o modo para vires cá faz 50 anos esta música que tem uma história por trás queres ser tu a contá-la de uma forma sucinta? Tem Eu concorri 5 anos seguidos ao festival de 1969 a 73 e aconteceu de tudo a primeira vez que fui fiquei em 5º lugar a segunda vez fiquei em último a terceira vez fiquei em 3º o cérebro Cavalo Assuta a quarta vez fiquei em último Vocês pesquisem vocês têm que pesquisar Cavalo Assuta há uma geração que não conhece esta música Eu sei Vão e vejam o lindo é magnífico Árido Santos a descrever é uma música maravilhosa O meu processo com Árido Santos foi sempre um pouco diferente porque eu fiz todas as músicas primeiro e ele colocou os testes depois eu raramente musiquei o poeta José Carlos Árido Santos muito raramente e portanto este funcionamento era um funcionamento muito especial E é típico também não costuma ser assim Pois não Perdão? E é típico porque não costuma ser assim Sim, muito porque o Árido Santos conseguia fazer isso porque nós criámos uma parceria uma parceria não são duas pessoas que trabalham uma com a outra isso é diferente são dois que trabalham uma com a outra Sim A parceria é uma coisa muito espiritual Sim Em que às tantas o funcionamento é quase automático Sim Quer dizer, tu chegas com uma melodia Não Olha aqui, olha aqui Olha a ligância 4.500 Gostou aquele som Está lá lá solta 71 Olha aqui este careca que está aqui Sim É um dos grandes motivadores da minha vinda para a música Sabes quem era? Era professor de música Violinista que estava Era professor de música no Colégio Moderno Luís Mascaranhas era o nome dele Bom, mas não é o cavalo a sol que estamos a falar Nós temos que falar da tourada Bem, a tourada é assim Eu em 72 como eu disse tinha ficado em último lugar e eu nunca deixei de trabalhar nas cações eu adoro fazer cações faço quase todos os dias agora desacelero um bocadinho não vale a pena estar a produzir tanto porque depois não tenho hipótese isto é no festival da tourada depois de ter ganho isto é depois de ter ganho já já estavas porque a tira está já estavas já estavas já estavas e então em 1972 eu faço uma série de melodias e vou trabalhar com o Ario dos Santos fizemos cinco canções e mandámos as cinco canções para o festival da canção e quatro ficaram apuradas a primeira a ser anunciada imagina é a tourada a gente tinha enviado a tourada com muita desplicência e digamos até com alguma com algum excesso de irreverência porque era uma cantiga que ia prejudicar inevitavelmente as outras Porquê? Porque em princípio era quase certo que aquele texto era do Ario dos Santos e que a música poderia ser minha E censurável E altamente censurável naquele tempo Mas resolvemos é pá quanto mais não seja para chatear o júri e dizer que a gente vai mandar a moda era assim funcionava assim é pá está bem pronto mandam-se as canções já está Qual não é a surpresa quando vem os resultados da votação e sai a tourada e sai a tourada Como? Eu gosto de cantar isto Eu gosto de cantar isto Eu não dava nada por esta música Não dava Dava já? Dava Só que estava predestinada Como eu acabei das quatro canções Uma foi para o Luís Duarte querido amigo e músico já falecido A Simão de Oliveira por pedido enfim da entourage da Simão de Oliveira o Ario dos Santos veio falar comigo disse assim olha lá e se a gente entregasse esta cantiga ou apenas o meu povo à Simão de Oliveira com certeza faz favor A Simão de Oliveira estava sem cantar há três anos e tal porque teve um problema grave Foi aquela fase em que ela estava Exatamente e portanto ganhou o prémio de interpretação neste ano ganhou o prémio de interpretação é fantástico Ah havia esse prémio havia esse prémio havia o prémio de interpretação foi ela que o ganhou e eu digo assim se sobram estas duas canções eu vou cantar as duas porque eu gostava muito da outra cantiga da carta Ah tu concorrestes com duas cantigas basta pensar um bocadinho coisa que eu não pensei mas eu não ganhar o festival era uma coisa assim muito vaga na minha cabeça ganhar o festival como ainda por cima cantando duas canções não eu estava tão preocupado com as canções em defender um bocado para os meus filhos não é estava tão preocupado em cantar a outra canção que digo assim bem olha por aqui me sirvo tudo bem qual não é a surpresa quando a canção tem um impacto tão grande tão grande tão grande naquele tempo havia um júri nacional não é que era as capitais distrito então era um voto democrático efetivamente o apuramento das canções era já em si um apuramento profundamente democrático profundamente porque as canções eram enviadas não se podia enviar a voz do cantor ninguém sabia não as mundias eram tocadas por um instrumento trompete piano o que fosse e o nome o nome do compositor e do autor iam fechados não enviou placaradas as canções eram enviadas com pseudónimo e era um envelope fechado que tinha os nomes verdadeiros das pessoas e só se a canção fosse apurada é que se revelava é que se revelava as outras todas que não eram que não eram coisas eram devolvidas à procedência como foram durante anos a fio até 1974 o processo foi sempre assim e era um processo completamente democrático ora porque é que depois da especulação é como é que uma canção destas passa não sei o que como é que uma canção não sei ainda hoje não sei há várias versões há várias versões sobre isso não adianta qual é que é aquela que mais te te apraz é que provavelmente o topo da RTP naquele tempo a pessoa que está no topo da RTP é uma pessoa que eventualmente é uma pessoa contratorada enquanto espetáculo e portanto acha muita graça isto dá uma volta muito grande então alguém que é contratorada acha graça não que é contratorada alguém que é contra lê porque lê porque liga o texto da canção a um gozo atorado ah e é? não pois aí é que está isso é uma grande volta não é? como é que alguém que é contratorada mas eu demorei mas olha lá mas eu demorei décadas até hoje há pessoas que deram pá mas depois é usar com a tourada não não é é a utilização da terminologia que eu conhecia toda da tourada eu conhecia porque vi olha isto é Luxemburgo eu conhecia toda a terminologia porque eu assistia havia televisão única que era a RTP preto e branco e fazia transmissões diretas das touradas no campo pequeno e havia um senhor chamado Nisa da Silva que ia dizendo à medida que ia todo aquele gergão não importa sol ou sombra camarote sombra rei estouríamos ombro a ombro estouríamos a esfera ninguém nos leva ao engano o engano é o capó sabes que tourada atualmente é uma coisa muito politicamente incorreta não é? a gostar de tourada eu acho que sim mas quer dizer a B não me diz rigorosamente nada eu via na televisão as transmissões da RTP a casa a casa do pessoal da RTP fazia sempre era uma uma das transmissões a casa do pessoal oferecia e portanto há uma parte da tourada não as outras eu nunca assisti uma tourada há uma parte há uma parte da tourada que é absolutamente fascinante para mim qual é a parte que mais gosta? é aquela que são as cortesias que é a entrada o começo da tourada quando vem entrar aquele pessoal todo a apresentação a apresentação a cor para mim a tourada era só isso apresentavam-se iam-se embora não havia catouros não havia catouros para mim a tourada era isso mas pronto mas de caso sou eu que gosto de animais mas olha eu também mas é verdade ou não é que é um verdadeiro espetáculo é a tourada a tourada portuguesa é um espetáculo com todo aquele aparato é um espetáculo a parte mais chata é ver um animal com algum sofrimento a parte mais chata é andarem para ali a picar o animal pronto em Espanha é morte é pior ainda quer dizer e tem uma coisa terrível que é o cavalo com aquelas malhas e picar sim sim chama-se picador eu não tenho como digo assistia havia um cavaleiro absolutamente inacreditável que era um senhor que parecia já um senhor de idade João Branco Núncio que fazia com o cavalo coisas absolutamente inacreditáveis era para cravar banderilhas era do bicho sangar o bicho sofre sofre ali e sofre muito mais depois de sair depois de sair pois é há uma realidade porque aquelas porque aquelas aquelas feridas têm que ser cerradas mas achas que a tourada devia ser abolida como? achas que a tourada devia ser abolida eu acho que sim o homem que canta a tourada mas não, não repara eu subscrevo estou contigo estou contigo não entra em guerras sim no facebook nas redes sociais já toda a gente sabe qual é que é a minha posição eu de facto não acho graça acho que devia ser abolido há pessoas que sabes que isto é daqueles temas que inflama muita gente não é? que as pessoas rapidamente começam a eu de facto não sou apreciador eu não tenho eu não tenho quero dizer o sofrimento o sofrimento infeligido ao animal é um sofrimento muito muito ancestral muito para trás é verdade muito do homem muito do homem primitivo e portanto que quer mas podíamos manter esse simbolismo que há um simbolismo mas sem efetivamente concretizar o sofrimento sem concretizar a torada em Espanha era agora para eu não sei se ainda há se não há não faço ideia não é matéria que me interessa mas aqui em relação à torada quando o Ário dos Santos me perguntou e esta o que é que faz o eu toquei-lhe a música é magnífico ele perguntou ele perguntou o que é que te faz lembrar uma torada porque estava a lembrar de facto daquelas entradas que é uma coisa absolutamente deslembrante de cor sim isso é indiscutível há de facto toda uma estética muito bonita e então eu disse uma torada diz ele assim mas eu não percebo nada de torada não me faz mal eu sei algumas coisas porque lembra estas coisas ele deu uma folha onde eu escrevi no fundo a terminologia da torada gui-se, choque as capotes e mantilhas pretas espadas, chifres derrotes e alguns poetas havia coisas claro por ele e todas elas não importa se ela assombra camarotes toríamos ombro as feras ninguém nos leva ao engano toríamos mano a mano só nos podem causar danos esperas entram guises chocas e capotes quem é que nega uma coisa destas e é claro quem faz uma leitura cruzada sem ter nenhuma voz a cantar levam-lhe o resultado de um júri de 5 ou 6 pessoas não sei quantas foram ouve a música é contra a torada e diz assim olha aqui está está explicado Fernando praticaste algum desporto praticaste algum desporto na tua infância eu fiz em miúdo eu fiz sabes que vou dizer uma coisa mas eu estou habito sabes que eu sou sócio do Benfica há 72 anos e portanto sou o 955 o 955 e agora vai vai descer vai descer vou descer vou descer de qualquer maneira os meus pais puseram-me na ginástica do Benfica que era que se processava as aulas processavam-se nos bombeiros voluntários lisbonenses na rua Camilo Castelo Branco lá embaixo ao pé do Marquês Pombal e eram aí as aulas ginásticas eu era todo muito certinho era todo muito o movimento e tal aquela perpendicularidade aquela coisa e tal não tinha era um tipo sem força nos braços com pouca força nos braços não dava para fazer aquela coisa me fazia muito inveja que era aquela volta em frente na barra ah sim nunca consegui fazer isso mas depois no chão fazia umas coisas e tal e recebia umas medalhas ah então competiste competiste depois disso sim mas muito miúdo depois deixei eu troquei tudo pela música ainda bem troquei tudo pela música e portanto já na escola e no liceu quando comecei a aprender os primeiros acordos ainda há bocado falaram um acorde de ré maior que era um acorde comum e caros bastos que era o tipo que tu devias entrevistar aqui que é o célebre cantador que canta as canções dos Beatles desenfado tu tens que trazer aqui que se não esperta chama-se Carlos Bastos Gonçalves está oh you need is love oh you need is love sempre que uma viata ao canto da boca é um castiço foi o tipo que me assinou os primeiros acordos de viola fazia o acorde de ré maior que era uma coisa que era uma mentorsa quando eu descobri que se podia fazer de outra maneira eu disse meu Deus porque é que é isso mas ele fazia assim e depois era o acorde de lá e depois havia uma dominante o acorde de mi lá ré e quando a gente começa a descobrir que a música toda que a gente ouvia especialmente a música italiana que era toda estava toda dentro daqueles acordos e com quatro acordos cantavas marina 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 não deve relaxar me ma piu oh meu belo amor não me relaxar com quatro acordos tocavas tudo quatro acordos dois três acordos dava e depois dava os heavenly brothers tudo isso mas ainda hoje a maior parte das músicas toca-se com quatro acordos ainda hoje quer dizer há meia dúzia de acordos que justificam oitenta por cento da música que se fazia eu perguntei-me para te cair de desporto porque nós temos aqui um patrocínio do nosso maluco beleza que é Prozis que é conhecido como um sítio onde se encontra muita suplementação para desportistas mas não só há tanta coisa boa na Prozis e nomeadamente olha estávamos a falar de coisas italianas mamma mia mamma mia o que é que é isto dona Ana o que é que é isto que eu tenho aqui comigo pisas já feitas ou é só a massa queres tu também queres tudo feito não esta base está pronta a ser coberta com os teus ingredientes favoritos guarda esse pacote não agita muito o pacote não quero para si deixa estar assim deixa estar o pacote assim posso levar que é para não agitar eu levo isso para casa vamos dar isto ao torno mas isto não se parte porque é uma massa que está pronta para ser coberta com os ingredientes que o Fernando quiser pode ser a polpa de tomate ovo bacon o que lhe apetecer é vegan e baixa em gordura saturada basta pôr aqui os seus ingredientes ir ao forno é muito fininha é muito fininha é muito fininha cozinhar durante 5 minutos ou até os ingredientes estarem cozinhados e depois é só desfrutar do sabor é mesmo fininha é para aquilo é mesmo fininha é mesmo fininha olha aqui portanto é uma massa de piso já alguma vez experimentaram esta massa nunca experimentei mas já experimentaram fazer piso casar em casa casar em casa claro eu faço aquela coisa eu ponho ananás na piso sou desse tipo já lancei já lancei aqui a confusão já lancei a confusão não não vou entrar sequer por aí portanto esta embalagem aqui Fernando tem 4 bases super finas para fazer a sua piso e vou deixar aqui de lado e esta é para si esta é para o torno vai ao forno vai ao forno durante 5 minutos e já está e depois está pronto a comer exatamente é uma massa fina fica pronta rapidamente a seguir da pizza saltamos para deixa-me ver aqui é este é este o que é isto? o que é isto? isto é é franguinho? é frango são umas latinhas isto é óbvio é conserva é frango de peito peito de frango peito de frango Ana Lemos e no water lá está escrito é no water é está em água isto é super natural não tem óleo não tem nada é em conserva é a opção ideal para quem tem pouco tempo para cozinhar mas ainda assim gosta de refeições saudáveis e rápidas esta é a opção ideal já pusei muita saladinha este franguinho exatamente é saboroso dá para meter na pizza diz o mar dá para meter na pizza não requer refrigeração esta embalagem é muito pequenina consegue ver aqui é tal e qual uma conserva e pode ser armazenado durante um longo período de tempo este aqui que eu tenho é o natural mas tem a opção de óleo em girassol ou molho de tomate ou molho de tomate exatamente a internet está um bocadinho lenta mas ela aparece aqui no site vão lá ao site vão ao site finalmente temos aqui outra opção de conserva mas atum também já pusei muita salad quem não gosta do bom patê de atum eu adoro eu adoro patê de atum mas não é uma boa hora para experimentar é verdade os ingredientes aqui são simples Fernando está maravilhado não estraga esta embalagem não estraga não estraga não estraga deixe-me dizer que os ingredientes são simples naturais sem conservantes e mais uma vez pronto a comer o que faz desta a sugestão perfeita para qualquer ocasião este patê combina o sabor único do atum com um toque de picante de malagueta é ideal para barrar em pão estaladiço bolachas tostas integrais o que o Fernando quiser tem aqui também patê de atum em azeite o patê de atum picante é este patê de atum com ingredientes biológicos tem também patê de cavala e patê de salmão Fernando sabias que tu podias ir a um site que é este e que encontras essas coisas todas e eles entregam muitas vezes no dia a seguir ou passado dois dias e mais se o Fernando utilizar o código 1 nas 10 tem 10% de desconto em tudo em tudo e mais alguma coisa vou simular aqui para o Fernando ver faz aqui tínhamos o conto de 31 euros pomos ali 1 nas 10 o código aplicar o desconto toma lá 10% de desconto e ainda recebes umas ofertas é isso mesmo 10% de desconto e ainda recebes H2O Infusion 0 baked cookie double cream coisa coisa não sei falar não sei falar portanto venham ao site da Prozis escolham os vossos produtos saúde, beleza, bem-estar ingredientes, desporto tudo o que vocês quiserem no site da Prozis já sabem cupão 1 nas 10 para 10% de desconto e muito obrigada à Prozis aqui que maravilha muito bem explicadinho muito obrigado beijinhos não estragues aí a massa ao autor Fernando muito obrigado à Prozis pelo Poema Loco Beleza ainda és de esquerda ou não és de esquerda? vamos lá ver uma coisa eu sou um homem de esquerda sim nunca duvidaste? não, nunca tive não, nunca tive não eu tenho o que é ser de esquerda? eu tenho uma formação eu tenho uma formação muito antiga sabes o meu pai foi ao operário o meu pai veio quase descalço de uma aldeia ao pé de Alenquer para Lisboa a trabalhar nas obras e depois como tinha um gosto muito especial pela cortiça pelos isolamentos térmicos e acústicos foi trabalhar para a Mundete muito jovem Seixal Seixal e depois fez um fez um casamento com a minha mãe nós nascemos o meu pai subiu porque era de facto um grande técnico quer dizer era uma autodidata das cortiças muito especialmente dos isolamentos térmicos e acústicos o meu pai dava-se com tinha empregados que eram os velhos trabalhadores os que tinham nomes inclusivamente de alguns geriminal geriminal é e portanto foi uma foi uma educação tive uma educação muito próxima e porque ia com ele para as obras ia vê-lo trabalhar também senti muito essa coisa sabes porquê porque qualquer pessoa mesmo um miúdo como eu seria sensível às condições de trabalho das pessoas eu lembro-me das fardas das ferramentas do esforço que aquilo representava tu não imaginas o que era sentar era uma posição terrível que eles encaixavam o corpo entre as pernas os joelhos ficavam aqui e andavam andavam no chão todo dia quer dizer eu não tinha eu não tinha razão nenhuma para por um lado hostilizar fosse quem fosse porque ganhasse a sua vida não sei o que mas por outro lado não podia não podia aceitar que se dissesse que aquelas pessoas que continuam a fazer as coisas para todos nós esta mesa estes microfones as cadeiras a tua camisola a minha as televisões não há nenhuma razão para a gente dizer assim não fazem mais que a sua obrigação são pessoas exploradas todos nós somos e portanto se eu sou de esquerda sou se quiseres ir um bocadinho mais longe eu fui militante do Partido Comunista durante vários anos eu inscrevi-me no Partido Comunista em 1974 e fui militante do Partido Comunista até 91 até que considerei que não queria mais pertencer a nenhum partido que queria orientar a minha vida pela minha cabeça é normal porque é um partido para me dizer o que é que eu hei de pensar o que eu hei de fazer eu tive essa experiência não tive problema nenhum com ninguém tudo o que fiz enquanto militante do PCP deu-me um prazer enorme foi porque foram situações de não é o chamado preque tudo isso viveste o verão quente viveste o verão quente tá vivi tudo isso e portanto a festa vai avante desde a primeira não é a festa do avante passou a ser uma coisa paga eu sou do tempo de fazer várias a partir da primeira e tu fizeste várias a primeira foi lá embaixo na file e a malta era generosa vendia quando chegou o 25 de Abril eu era um menino rico das avenidas novas filho de operários mas já tinha cantado a tourada e estava em Portugal nunca estive não estive exilado nunca estive queria viver aqui vivi exilado exilado aqui em Portugal vivi como eu como tanta outra gente agora tu perguntas se eu sou de esquerda sou sou de esquerda porque porque há muita porque a resolução ou a hipótese de resolução dos desequilíbrios sociais em todo o mundo tem a ver com a esquerda não tem a ver com a direita de maneira nenhuma nem pensar há um há um e há uma utopia que é uma coisa que normalmente encaneita um bocadinho as pessoas os políticos não gostam nada que se falte de utopia eu acho extraordinária a utopia porquê? porque fazer a tourada ir cantá-la perante 6 milhões e 500 mil portugueses aos 24 anos de idade é coisa completamente utópica mas a utopia por definição não é alcançável porque a utopia de facto transcende todos os condicionalismos eu comecei por te dizer que eu era um menino rico de vavá mas quando chegou quando chegou a altura quer a tourada quer antes eu tenho música censurada desde sei lá de onde quando chegou a altura nós continuávamos a ser os meninos do vavá os betinhos os betinhos não éramos betinhos porque a gente trabalhava muito mas de qualquer maneira sermos os privilegiados não é? era uma malta que tinha um carro oferecido para o pai tinha não sei o que tinha para ir ao café para almoçar para almoçar e para jantar fora e ao nível de espetáculo a gente ganhava o dinheiro que queria eu quando fui com os cheigos para o Algarve a gente ganhava em 1967 inauguração do Hotel Algarve em Portimão na Praia da Rocha nós ganhámos cada um de nós 20 contos não fizeste 20 contos fizeste muito dinheiro fizeste muito dinheiro a uma altura da tua vida em que ganhava muito dinheiro quando chegou o 25 de Abril valeu tudo o que valia era a utopia era a gente dizer assim epá é provável que isto vai melhorar tu acreditavas mesmo na utopia se eu acreditava acreditavas na utopia comunista poderia acontecer uma uma sociedade sem classes o partido que é disso estamos a falar tendo vivido e sendo já um bocadinho crescido na altura do 25 de Abril eu tinha 25 anos eu pensei o seguinte perante as dúvidas que suscitaram o 25 de Abril o que era era um golpe à esquerda era um golpe pela liberdade era um golpe para melhorar as coisas ou era um golpe de extrema direita ou era não sei o que só havia um partido em Portugal que te dava garantias de proteger alguma coisa de poder sair para a rua e proteger alguma coisa e isso chamava-se partido comunista português nessa altura e portanto a ida para o partido comunista português é uma medida em mim é uma medida de se acontecer algum problema eu tenho para onde ir o ideário do partido comunista mas não há comunismo o comunismo não existe o comunismo é o último é a última das utopias o partido comunista anunciava que isso era possível o que não é possível é pensar-se que aquela é a única solução e que se podem queimar as etapas todas para lá chegar isso é um erro terrível e a partir daí eu digo assim não posso colaborar neste erro porque é um erro não posso colaborar com este erro mesmo assim estiveste lá muitos anos sim mas tu perguntares se eu se eu vivi intensamente para poder dizer isto que estou a dizer hoje aqui à vontade para o público para quem quiser ouvir se me disserem que tal foi essa vivência foi fantástica porque nunca fui obrigado a fazer nada nada eu fiz rigor fui aonde quis ir fui como quis ir e fui sempre respeitado nisso e saís quando quiseste mas quando exato da mesma maneira que saí tranquilamente não me deviam nada e eu não lhes devia nada a eles nada absolutamente nada depois o resto são circunstâncias que têm a ver com o próprio ser humano o modo como se olha não é? o partido onde se diz que apesar de tudo a amizade não é bem percebemos o que interessa é um outro coletivo e tu começas a dizer assim epa peraí eu que fui criado no meio dos amigos não sei o que eu que sou um apaixonado por esta coisa não é? esta vida porque é que me dizem que aqui os amigos não são tão importantes quanto o coletivo acho isto uma coisa aplicada a um país das sensibilidades dos poetas da beleza da cultura há aqui uma uma contradição porque é que um país se assume como um pedragulho e nós não somos um pedragulho nós somos grãos de areia e nós não somos um pedragulho e depois tem uma outra coisa que é fantástica que os ministros ou os de partido ministro é que levam-se sempre a sério levam-se muito a sério não tem sentido de humor nem capacidade autocrítica quer dizer não quer dizer que alguns tenham mas os que têm disfarçam ou disfarçam mal quer dizer os partidos são como que uma espécie eu gosto de dizer a palavra mas eu vou dizer são uma espécie de rediz quer dizer guarda-se uns 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 indivíduos estes são a força daqui estes são a força daqui põe-se tudo à mocada quer dizer põe-se tudo à cacetada uns contra os outros o partido socialista e o partido comunista durante cerca de 40 anos bloquearam qualquer hipótese de avanço do nosso país os dois uns por umas razões outros por outras a guerra entre eles foi uma coisa como é que é possível como é que é possível e eu sou o 139029 do arquivo de identificação de Lisboa nascido a 29 de março de 1948 e não vou nesta conversa estou aqui como disse há bocado acabo de vir da RTP de cantar a torada com o maior dos prazeres mas mas não sou não sou uma pessoa hoje sou uma pessoa completamente desligada dos partidos a partidária acho que a partidária como é que vês um chega a aparecer tem que perguntar-te isto como é que tu vês um chega a aparecer e a ganhar tanto terreno estou a falar com alguém que apesar de não seres partidário és político és um homem político ainda não é? todos nós somos eu acho que somos todos não é? quer dizer basta um momento em que a democracia te permite pegar-os num papel e ies votar numa coisa qualquer é um ato político é um ato político e portanto por muito não se queira mas é um ato político eu vejo da seguinte maneira a liberdade a liberdade é a base de tudo a liberdade não depende da democracia a democracia é que depende da liberdade a leitura errada destes destes dois fatores dá com que possam aparecer coisas como isso que tu acabaste de dizer é um erro gravíssimo dos tribunais do Tribunal Constitucional é um erro gravíssimo terem permitido que apareçam partidos que dizem as coisas que dizem ou que defendem aquilo que defendem mas devo-te dizer que me são por experiência provavelmente acumulada eu vou fazer 75 anos são pessoas que não me dizem nada quer dizer não é por ali tem qualquer coisa de importante que tu disseste aí que é o crescimento o crescimento o crescimento não te apoquenta? não te a mim a mim apoquenta-me mas apoquenta-me mais as instituições que permitiram que isto acontecesse incomodam-me mais os responsáveis os culpados de que isto tenha acontecido mas a mim enquanto não me diz absolutamente nada eu não tenho nada rigorosamente nada a ver com aquela linguagem é mais um partido o que não é mais um partido é um partido que veio com um discurso que não se que não há memória não é? pelo menos como tem 49 não me recordo de alguém assumidamente ter aquelas posições e ganhar e em tão curto espaço de tempo ganhar tanta 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 margem não é? de voto como é que como é que chamam esse partido? chamamos um partido populista não é? ser populista é fácil mas você chega-se ali formas um partido como foi fácil formar este partido como foi fácil não devia ter sido e foi porque havia provas mais do que muitas para se criar algum embaraço à formação do partido com estas estruturas mas ele está formado vai se transformando não está aí vai ter mais eleitor bem mas o que é que nós estamos à espera de um país em que a maior parte das pessoas não é tão informada politicamente como isso de que é que nós estamos à espera é que esse partido de facto cresça é disso é isso que vai acontecer mas cresce porquê? cresce por franjas de um partido que não sei o quê do outro partido que disse que fazia e não fazia do outro que disse que era e não era do outro e entretanto o que é que acontece a insatisfação é muito grande mas a insatisfação é muito grande mas não é só do povo que vive mal não é só das pessoas que não têm condições não é só isso há também de uma classe média de uma classe há uma classe média que em princípio é a classe dominante no nosso país que está a viver também mal o populista aproveita-se e diz assim eu não disse que isto ia ser não sei o quê é fácil dizer quer dizer quando não se pretende nada diga-se uma proposta e uma proposta tu pensaste assim como é que eu chego às pessoas rapidamente não é? inventaste este podcast não é? é assim que se chama sim o que é que este podcast tem de absolutamente extraordinário? já posso dizer é que honestamente ganha a sua vida com publicidade é assumir esta publicidade não é? que noutro sítio interrompe-se o programa de televisão para o tipo dizer que não sei o quê que a cerveja não sei o quê e que a margarina não sei o quê não este é um processo muito sério para mim é um processo eu se um dia tivesse um podcast também queria muito obrigado estes do coisa como é que era? o Prozis o Prozis eu vi uma carrinha lá embaixo como já era escuro então eu vi assim uma carrinha da Prozac o que é que isto aqui a fazer? não é? ali Prozac eu disse não ainda não preciso vou precisar um dia vou precisar um dia mas quer dizer agora quando apareceu aqui quando aparece esta nossa amiga é completamente fora é completamente fora com o pacote eu acho isto fantástico que sabes porquê porque acho que é muito sério claro isto que aqui vês estavas meio deslumbrado aqui com este estúdio isto aqui tem que eu estou aqui a fazer um investimento e isto felizmente temos parceiros que nos ajudam acho que é muito giro porque precisas de ter porque senão não tens quer dizer é necessário é necessário que os fulandes da Proxys gostem muito de ti e da tua equipa não é? é verdade e que as pessoas daqui gostem muito deles está ali olha ela é magnífica já agora aproveito ela tem o ar completamente fora ela tem um pacote qualquer ali escondido é maluca beleza ela me deve? ô Ana temos perguntas temos várias perguntas eu vou dar prioridade aqui ao Patreon pode ser aos nossos patronos aqui do Emanuel Almirante Emanuel Almirante pergunta boas aos meus malucos favoritos caro Fernando depois de tanto que viveu e nos deu a conhecer através da sua obra quando se senta a pensar sobre como prosseguir em que pensa o Fernando? em que pensas? quando se sentas a pensar sobre como prosseguir? quando se senta a pensar sobre como prosseguir em que pensa o Fernando? quando é que eu me sento a pensar? em que é que pensas quando se sentas a pensar quando se senta a pensar eu jogava que era quando quando se senta a pensar sobre como prosseguir em que pensa o Fernando? Ainda te preocupas? Na música, naquela coisa extraordinária que é pôr um disco dos Beatles pôr um disco do Bruce Springsteen pôr um disco do Sting pôr um disco do Shakes pôr um disco de Brahms A clássica, rock Porque eu estudo Mas não tens inquietações? Que inquietações tens? Não tenho nenhuma Em relação à profissão nenhuma Eu sou completamente Eu chego para fazer um concerto ou para fazer uma canção eu estou sempre completamente à vontade Porque sei que sei fazer Não tenho nenhum problema Esta própria crise que agora vai existindo que é um pouco existencial Mas a música mudou Não mudou nada O que há é outra variedade Há outras coisas de música O Sting no outro dia fazia uma declaração engraçadíssima Dizia assim Não, há música boa Hoje há música boa Há música boa Quer dizer, é circular É uma coisa circular Porque não tem aquelas coisas da canção normal Tem o A, o B, o refrão O Coplei e tal E ele diz assim É que aquelas mudanças de acordos de ideia durante o mesmo tema da canção É uma coisa Ele dizia uma coisa muito engraçada Que era uma coisa Era uma espécie de uma medicina Não é? Era uma coisa que para ele era necessário fazer E se alguém faz essas coisas E fez sempre Essas coisas melhor que o Sting E simultaneamente dizer Que agora há música boa Só que tem aquela coisa do ser circular Não é? Não quer dizer que seja má É boa Mas é assim E ele opta por outro caminho Por outro caminho Mas é igualmente vale Só que opta com uma qualidade Todos nós conhecemos Pronto, mas é o Sting Pronto De outra forma Eu penso da mesma maneira Quer dizer, uma canção é uma canção O Frank Sinatra só veio uma vez cantar a Portugal Há muitos anos Cantou no Estáio das Antas No Porto E foi daqui uma comitiva gigantesca Malta para o Porto Para o Estáio das Antas Há uma noite horrorosa Horrorosa E então a malta estava Sentava-se Havia uma alcatifa Sob a relva E ali estava tudo assim Com um ar um bocadinho E veio Chegou o Frank Sinatra Na sua limusine Não é? Saiu diretamente do avião Entrou na limusine E levaram para ali E ele quando ia começar A cantar a orquestra A orquestra era dirigida Para o filho dele Que é Não será maestro Um dos filhos O filho E então Começou a cantar Cantou uma canção Depois disse assim Boa noite E tal Se eu soubesse que era O que estava tanto frio Eu tinha trazido as minhas luvas de boxe E foi as coisas que foram Aponhando no ar E depois disse uma coisa Absolutamente extraordinária Que é assim Já Já que já não existem Compositores de canções Vou aproveitar para cantar Estas dez do Cole Porter Já naquela altura Ele dizia isso Isso Já naquele tempo E portanto Já não havia Compositores Agora repara É em relação ao tempo dele Tem os grandes compositores Os grandes génios A fazer canções Um tipo que faz Fly me to the moon And let me stay among the stars You are all I long for All I long Ply the wish up and the door In other words Please be true Um tipo que faz uma cantiga destas Não precisa de fazer mais nada na vida Já contribuiu Eu já fiz algumas Já fizeste algumas Mas eu sou do bairro da graça Pronto Mas pronto Mas é nosso Sou do bairro da graça É nosso Fernando De maneira que não Ah isso sou completamente É nosso Deixa-me fazer Diz Desculpa Aqui a próxima pergunta O Hugo Moreira Só para cumprimentar O Hugo Moreira Foi o Manuel Almeirante Que perguntou esta Ou agora o Hugo Moreira Como estamos em época carnavalesca É a minha questão para o Sr. Fernando Tordo Como encarou o carnaval na Praça da Alegria Belos exemplares Não Brincadeira ao lado Qual será a música do Fernando Com a qual mais se identifica E aquela que o público mais o identifica Obrigado Boa conversa Oh Hugo Moreira Você também Epá Belos exemplares Eu não sei Eu não vi Não vi Não estava lá Não vi O que aconteceu na Praça da Alegria Deve ser umas meninas Meio Que apareceram fardadas Depois de carnaval Carnaval E eu fiquei muito admirado Porque elas de repente Parece que tiveram uma crise Calor E fizeram sabe De à frente Todas com aquela dança do samba Que é aquela desarticulação E eu vim Ok A olhar Porque aquilo era ali A minha frente E eu Ok Embo desbacar Como se um candidato Belos exemplares Como se nunca tivesses visto Olha lá Com 74 anos de idade Nunca te passou isso Já te passou muita coisa à frente Oh Fernando Então Sim E nem sempre de costas Porque elas estavam De costas para ti Bom Qual será a música do Fernando Com a qual mais te identificas E aquela que o público mais te identifica O Cavalo à Solta Eu acho que sim Será Quer dizer Eu tenho Há quatro ou cinco temas Que são muito conhecidos Não é? A Torada O Cavalo à Solta A Estrela da Tarde A Estrela da Tarde é magnífica A Balada A Estrela da Tarde é das músicas mais bonitas De sempre O Adeus Tristeza Enfim Há uma série O Adeus Tristeza Até depois Sim Portanto há uma série de canções Quer dizer Eu tive muita sorte Porque a imaginação E o trabalho Fizeram construir Algumas coisas De hoje em dia Dizem assim Mas já não faz Não Eu continuo a fazer O problema é que a divulgação Disso Está cada vez É cada vez mais reduzida Hoje vir aqui Eu venho aqui para aprender O que é um podcast Eu acho isto engraçadíssimo Isto é bestial Pois tem aquela Jovem Maravilhosa A Ana Aparece ali com um plástico Com uma coisa lá dentro Aparece ali Eu acho isto absolutamente extraordinário Nossa querida amiga Os nossos amigos que estão ali São simpatiquíssimos São do Porto Que vieram do Porto Para aqui É maravilhoso Vou lá estar no dia 11 de Março Na Casa da Música Quero ver-los lá Arranja os convites Para a Márcia Arranja Porque 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 No dia No dia 26 Estou Estou no No cinema Estive ali Para me chamar cinema Na Avenida da Liberdade Está aqui Está aqui 26 de Fevereiro Para fazer 26 de Fevereiro Que é um domingo Porquê 26 de Fevereiro Porque é exatamente A 26 de Fevereiro Que faz 50 anos Que eu cantei a tourada Na televisão 26 de Fevereiro 1973 Número muito redondo Feliz 50 anos É 50 anos Por isso mesmo Uau Portanto Não vai voltar Com Jorge Palma Jorge Manuel Vai cantar Eu chamo-se Jorge Manuel Eu chamo-me Jorge Manuel Para eu pedir a ser Jorge Palma Grande Jorge Palma Jorge Manuel Ele a mim chama-me Fernando Travassos Sim senhor É o telefone Jorge Manuel És tu Ó Fernando Travassos Como é que estás Ok Picas Quem é o Pico Pés desculpa Vai cantar O Cavalo à Solta Comigo Vai cantar Essa música contigo Vai cantar O Cavalo à Solta Comigo Porque canta No meu disco De duetos Ele canta O Cavalo à Solta Ele gosta muito O Cavalo à Solta O Ricardo Ribeiro Irá cantar A Estrela da Tarde Comigo Era a tarde Mais longa Todas Está com a gente Fica sempre A voz Com o charmoso Não é Como é evidente E a Picas Quem é a Picas A Picas é uma menina No outro dia Fui à televisão Ao programa Na RTP Da Tânia Rivas Sim à tarde Sim E esta menina Estava ao pé Da sala de maquilhagem Estava ali sentada A fazer horas Porque a gente Na televisão Leva-se só aqui É que a gente não espera Coisa nenhuma Foi entrar São secas monumentais É esta menina Picas Maria É esta É esta menina É Ok Tu sabes que eu mal a conheço Põe lá Pode ser E te convidaste-a Para E ela foi cantar O que é que acontece Estava um jovem Sentado ao meu lado E estávamos ali os dois A menina estava Na sala de maquilhagem Eu ainda não a conhecia Não a vi E estava aqui Este jovem Sentado E eu meti conversa com ele É pá Você vem fazer o quê? Vem acompanhar alguém Sabe que a gente Já trabalhou os dois Diz ele Já trabalhámos os dois Mas como? Porque eu fui contrabaixista Na Orquestra Sinfónica No concerto que eu fiz Em São Carlos Já novembro de 2019 Eu toquei consigo Aí credibilizou-me logo Claro Espera aí Esta pessoa sabe Vem aqui acompanhar E vem a menina Bonita Eu disse Olá como está? Tudo bem? E tal Não sei o quê Ele não passou nada Pela cabeça Depois perguntei Ao meu assistente Que é o Samuel Deve estar para aí Não o deixem adormecer Ele adormece Mas está ali E então Diga assim O Samuel Que é esta menina E ele Estes tipos Como eu não sei Porque eu Fui investigar Diz assim Ela canta bem A Pigas tem que ficar É natural que cante bem Quando eu ia para entrar no programa Ela vinha a sair Eu li no escuro De uma coisa atrás do pano Ela vinha com o músico Eu disse assim Olá como é que está E tal Olha tenho muito boas referências Ela falou assim Ah Eu gosto muito também Faço as minhas canções E tal E eu digo assim Olha eu faço um concerto No dia 26 Quer ficar comigo? Não Faço um concerto No dia 26 E Está convidada E ela diz Ah mas com certeza Com certeza Vou-lhe mandar uma canção minha Eu vou dizer Vou-lhe mandar uma canção minha Que eu gostava muito Que você cantasse E ela assim Mas é para cantar Eu disse É Isso é muito maluco Beleza Ou Fernando Tordo Ou Sr. Fernando Tordo Isso é muito maluco Beleza Então é assim Num corredor Que se faz um convite E ela vai cantar Quer dizer Vai cantar o quê? Eu digo assim Vou pelos teus passos Com amor E outros passos Que é uma canção Que eu gravei Num disco Que é muito linda Mato a ferro e fogo A mesma carta Ao mesmo jogo Mas tu como é que estuma Deixas ficar só um perfume Para eu sentir Para eu chorar Para eu viver E então Para eu sentir Para eles não sei o quê Não interessa Bom Ela aceitou? E então Ela aceitou Tanto quanto me tem informado Que eu não tive mais contacto nenhum com ela Então vais vê-la dia 26 Ela vai aparecer no dia 26 E vai ser muito bem recebida Que maravilha E se houver algum problema Ela apenas faz o favor A este pobre velho Já da música portuguesa Basta sentar-se um bocadinho no palco Olhar para as pessoas E o espetáculo está feito Já as pessoas não precisam de cantar Eu é que preciso de cantar Que maravilha Porque tenho 74 anos O que é que este gajo está aqui a fazer em cima do palco Ah vou cantar umas canções Picas Olha vou tentar Vamos saber quem é que é Picas E o grande Ricardo Ribeiro Queridos amigos Grande cantor Grande voz E o Jorge Palma O Jorge Palma é uma figura consensual O Jorge Palma consegue uma coisa Que mais ninguém consegue Que é exatamente isto Que é ser consensual Sim Não é? Isto é muito difícil de conseguir E tem um carisma incrível O tipo com aquelas canções Com o talento que ele tem Com o modo como interpreta as coisas Com o modo como se comporta O Jorge é um menino de boas famílias Não é? Teve muitos atropelos Muitas coisas Muitas coisas Atrapalhadas na vida dele Muitas coisas pesadas Pesadas E resistiu a tudo Tem resistido a tudo E aí está ele E é sempre um querido amigo É uma pessoa de uma educação inexcedível E se é bom a gente lidar com pessoas Independente Pode dizer palavrões todos Mas no fundo Tem uma educação brilhante Tem uma formação Aquela coisa Que é aquela coisa Que a gente diz Foi o berço Foi o berço E então Pronto É esta mata que vai estar ali Com os meus cinco testes Teatro Tivoli BBVA Dia 26 de Fevereiro Domingo Fernando Tordo Celebrando os 50 anos Desculpa eu perguntar uma coisa Este programa é indireto Estamos indireto Ah por isso é que eles fazem perguntas Não sei o que Exatamente E o outro Que belos exemplares Pois É porque viu É porque viu o que aconteceu Parecia que estávamos numa feira de gado O que é que acha destes seis cavalos e desta régua Não foi com esse tom Não foi com esse tom Não foi nada Fernando Simpatia Hoje partilho com as mesmas Mas eu falei Ah isto é isto Isto foi Não isto sou eu Foi isto Estamos no teu Instagram Fernando Antes de terminarem Eu gostaria de fazer uma pergunta O Mar quer fazer uma pergunta Vai Vai Gostaria de fazer uma pergunta É o nosso realizador Para os músicos E para os pirantes das músicas Estou aqui dentro na regi Espera lá Eu acendo daqui Estou aqui dentro Estou aqui dentro Olá É o que está a picar as câmaras Queria perguntar Que ingredientes É que são essenciais numa música Para o Fernando Quais são os ingredientes essenciais Para colocar numa música Para fazer Para fazer uma música Para fazer uma música Sim Quais são os três ingredientes Três ingredientes essenciais No fundo eu quero saber É qual é que é o seu segredo Basicamente Como é que se consegue Fazer um cavalo à solta Não tem Convém ter Convém ter um ar E dos santos na vida Não é? Dá jeito Para ser cavalo à solta Não a melodia Quer dizer A melodia foi feita antes Como eu já te contei Não é? Sim Primeiro era preciso saber Os acordos de guitarra Porque eu fiz de cor Venha na rua E passou uma melodia Eu achei muito interessante Por causa da frase Começa da mesma maneira Como acaba É um truque Mas não é propositado Saiu assim Não é? Depois com o Árido Santos Demorou muito tempo Foi das primeiras canções Que fizemos E eu andei ali E outra vez E outra vez E outra vez E eu canto outra vez Na próxima métrica Não é sequer Claro Até que ia ao fim De uma hora e tal Ele pôs-me um papel À frente A ver lá se dá E eu vou lá ler E acontece esta coisa Absolutamente espantosa Que é uma frase Onde cabem várias pontuações Pode ser dita De várias maneiras Minha laranja amarga E doce Meu poema Feito de gomes De saudade Minha pena Minha laranja amarga Ponto E doce Meu poema Pois é Minha laranja amarga E doce Ponto Meu poema Feito de gomes Pois é Tudo faz sentido Maravilhoso E então Estas coisas acontecem Porque Porque acontecem E quando Você acha que é um processo divino? Diz amigo Desculpa É uma espécie de processo divino Onde é que entrou o divino aqui? Havia um amigo meu Que dizia Quando se acerta numa melodia Desce o santo Não é? Há uma espécie de santo Que desce Eu acredito Que haja Que haja momentos Na nossa cabeça Em que ocorrem Coisas E adivinhar Que vai ser um êxito Mas eu nunca pensei Que o cavalo a solto Ou não sei o que Fosse um êxito Nunca pensei Que a estrela da tarde Fosse um êxito O adeus tristeza Foi feito à espera Do homem das cervejas Lá num bar Que eu tive lá No coiso Até os tristezas Até depois E peguei na guitarra E ainda por cima Era num tom desgraçado Que era dó menor Que era altíssimo Onde está gravado Em dó menor Com a orquestração Do José Calvário Em Londres Gravado em Londres Olha a nota Olha a nota Sei lá Estava à espera Estava à espera Do gajo da cerveja O gajo Ia levar cervejas Para o bar Isto eram Umas cinco da tarde Seis da tarde À noite Apareceu Como de costume O Raul Solnado E o Júlio César Que chegavam Sempre a horas Que era exatamente Na hora em que Eu ia apirar-me Duas e meia Três horas da manhã Fiz assim É pá Fernando Faz embora agora Pode ser A tua gente Vem de tom Já vinha Um da companheira Do outro lado E lá ia voltava Eu para dentro E nessa noite Eu disse Fiz aqui Olha hoje à tarde Enquanto estive à espera Do homem da cerveja Fiz uma cantiga O que é que eu fui fazer O maior apaixonado Que eu conheço De sempre Da canção A Deus do César Chega-se Rulo Solnado Ficou à espera Até de madrugada Que eu chegasse De Londres Com o José Calvário Fomos de carro E trazíamos A fita original E pusemos a fita Já Na minha vida Tive palmas E fracassos E pronto Foi assim Ah o que é que aconteceu Um pouco sim Como o nosso realizador Disse muito bem Há coisas Que nos transcendem Não tenho dúvidas Sobre isso Há coisas Que nos transcendem A mim transcendo Completamente Deu deixar de beber Transcendo Ah não Mas ando guiado Por um poder superior Não tenho dúvidas Nenhuma sobre isso Ah mas explico Mas a propósito Mas porquê é que eu hei de explicar Sou mais inteligente Que os outros Sou melhor que os outros Não, não sou Há uma coisa qualquer Que acontece E pronto E é Rui Se eu Se eu Se eu Puder dizer isto Para terminar Porque vejo Que as coisas estão Com pressas Já estou aqui É uma delícia Aquilo malandro Enquanto não partir Aquele telemola Não descanso É uma delícia E um privilégio Ele está a ameaçar A uma data de tempo Bom E então Eu vou te dizer uma coisa Isto de eu estar aqui À tua frente É uma coisa É uma coisa Particularmente interessante Porque Em vez de ser para ti É para mim É que é uma experiência Extraordinária Porque eu Para o mês que vem Faço 75 anos E poucas vezes Há a possibilidade Tu ires dar Uma entrevista Que tu dizes assim Apá Vou falar Até desligarem A cavilha Não quer saber Vou estar à vontade Tu precisaste à vontade Puseste A tua posição Em relação A várias matérias Muito clara Nesta mesa Foste inexcedível De cuidado E de atenção Como foste também Inexcedível De Não é O alfinete A agulha Pão Não é E nós Que somos seres humanos Sentimos Essas coisas Mas há uma coisa Que é mais importante Que todas É que respondi Com a mesma sinceridade Com que eu tenho Quase de certeza Que tu me fizeste As perguntas Sendo isto Fizemos de certeza Um belíssimo momento Do podcast Em qualquer parte Sabes porquê? E eu vou dizer mais Em qualquer parte do mundo Porque já ninguém Fala assim Porque a maior parte Das pessoas Escondem as coisas Porque a maior parte Das pessoas Fazem coisas É E zero Não se passa nada E para mim É uma satisfação Muito grande Estar No programa Que é um podcast Tal podcast Que eu não sei Que tem esta mulher Sensacional Olha a camisa Ao lado dela E então A simpatia Não é O poder olhar À volta E ver pessoas Tão simpáticas Como aqueles Que estão ali Eu fostos Todos do Porto Se não fossem do Porto Não tinham aquela área O gajo de Lisboa É normalmente Um gajo carrancudo Sim Onde é que você é Sou de Lisboa Lisboa Eu disse Não Sou do Porto E então Quero que tu saibas Que foi um prazer Muito grande Que foi uma aprendizagem Que foi muito giro Que não foi só uma entrevista Foi um momento Foi um momento muito bonito Da minha vida Porque eu venho De uma carga Muito pesada De uma gravação Na televisão Por causa do Festival da Canção E vinha com muita dor de cabeça Vinha muito cansado Porque tivemos uma interrupção Muito longa Por causa de uma avaria E cheguei aqui Deve ser gozo Fernando Deixa-me também dizer Gostei muito Rui Nós cruzámos Muito obrigado a todos Quero aproveitar para dizer Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado Fernando Aparentemente nós cruzámos Há uns anos na SIC Eu não tenho memória Desse cruzamento Mas não vou esquecer Esta oportunidade E vou fechar Como comecei Com a sensação Clara Que isto foi um privilégio Estar aqui com o Sr. Travassos Inteiro E alguém que faz parte Do meu imaginário Eu cresci a ouvir-te E a ver-te na televisão E de repente estamos aqui Literalmente Presta aí um bocadinho A guitarra Presta-me a tua guitarra Queres ver? Tu tira esse transferidor Esse transpositor Que está aí Que não me apareça à frente Que eu odeio esse aparelho Muito obrigado querido amigo É dos puros É dos puros o Fernando Olha É das meninas maneirinhas Não importa Sol ou sombra Camarotes ou barreiras Toreamos Ombro ao ombro As esferas Ninguém nos leva ao engano Toreamos Toreamos mano a mano Só nos podem causar dano Esperas Entram guisos, chocas e capotes E mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotes E alguns poetas Entram bravos, cravos e dichotes Porque tudo mais Porque tudo mais São tretas Entram vacas Depois dos furcados Que não pegam nada São ombrados e olés Dos nabos Que não pagam nada E só ficam Os peões de brega Cuja profissão Não pega Com banderilhas de esperança Afugentamos a fera Nós estamos na praça Da primavera E vamos pagar o mundo Pelos cornos da desgraça E fazermos da tristeza Graça Entram velhas, doidas e turistas Entram excursões Entram benefícios e cronistas Entram aldrabões Entram marialvas e curistas Entram galifões De crista Entram cavaleiros à garupa Do seu heroísmo Entra aquela música maluca Do passo ao doblismo Entra a aficionada e a caduca Mais o cenobismo E cismo É que entram empresários moralistas Entram frustrações Entram antiquários e fadistas E contradições E entra muito dólar Muita gente Que dá lucro aos milhões Naquele tempo Dizia O inteligente Que tinham acabado As canções E a gente Respondeu A A Muita gente Muita gente E Muita gente Me pronto. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo. Muito bom! Privilégio, Fernando. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Padre, não tenho palavras. O que é que eu posso dizer? Ter o Fernando de Torda a cantar a tourada para mim e para nós todos. Muito obrigado. É aquela velha coisa que a gente aprendeu quando era criança. Amor com amor se paga. Muito obrigado. Vamos fechar com a Márcia, com a tal surpresa. Bora lá! Bora, 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 bora! Bom, então, a Márcia e o Diogo. Eu não percebi como é que ela se vai sentar ali no escuro e aparece a que é mais fabulosa. Mas o que é isto? Então, Márcia, explica lá o que é que vai acontecer. Eu acho que melhor do que explicar é acontecer. Então, bora. Isto são duas surpresas logo assim de bem com a tourada, do Fernando de Torda e agora com a surpresa da Márcia e do Diogo os The Temps, The Temps, que é a temporada. É, só dizer que, de facto, isto é uma homenagem ao meu eu de quando tinha 15 anos à Unas e à cultura em Portugal. Bora! Estou aqui em Almado, ali no fogoteiro O Seixal é mesmo ali, sou polícia sinaleiro Para ali é o barreiro, um montijo ou algo cheto Onde fica o freeport, tem uma bronca do cacete Propos ao pessoal que vive nesta margem Que gasta um euro e trinta quando passa na potagem Sempre que passo aqui tremo tipo gelatina A primeira vez que fui, assaltavam nesta esquina A segunda nesta rua e a terceira foi aqui A quarta foi agora enquanto estou neste jardim Quando passo no Otávio da minha mãe Ouço o ganda maluco e eu respondo Está-se bem? Sou poliglota nas línguas e eu sou forte Falo português, costactos, palopo Falo em brasileiro, dá costa com a parica E criou-lo enquanto como uma cachupa rica Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Porque só se dorme aqui Estás na Margem Sul Vem adar na selva de esfalto E de sofreram assalto Vem vindo a Margem Sul Sem dançar que zomba aprendi com a vizinha O irmão não gostou, quase me partiu a espinha Quando chego da discoteca às sete da manhã Vejo as paragens cheias de gente em fila indiana Margem Sul é grafitis, é paredes e muros Entrar numa loja ouvir hipópico duros É ver polícias e elas não jogarem à apanhada É às vezes ter que fazer queixar na esquadra Foi aqui que me deram um enxergo de porrada Confundiram com que saiu de fregária Aqui jogava a bola, ao dia e ao relento Agora a francete é parque de estacionamento Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Porque só se dorme aqui Estás na Margem Sul Vem adar na selva de esfalto E sofreram um assalto Vem vindo a Margem Sul Se precisas de apoio emocional Cruza a ponte e vai ao Cristo no Bragal Construído no tempo de Salazar Tenho os braços bem abertos para gritar Yeah, 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 yeah Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Porque só se dorme aqui Estás na Margem Sul Vem andar na selva de esfalto Sofreram um assalto Bem-vindo a Margem Sul Uau Epa Isto foram duas surpresas assim Isto é o meu hit, sabes? Tu tens os teus hits Eu também tenho um hit Eu também tenho um sucesso incrível Que é chamado Margem Sul State of Mind E esta menina, não sendo da Margem Sul Sabe a letra toda Margem Sul State of Mind State of Mind Foi uma versão de um sucesso da Lígia XV E do Jay-Z, não é? Epa, aí de repente Isto é uma peranda de anos antecipado Que eu faço anos Que é esta quinta-feira Estou sem palavras Não estava nada à espera disto Muito obrigado, Márcia Muito obrigado, Diogo Epa, eu não estava nada, nada, nada À espera disto Ela pôs os óculos escuros Sim, para ser da street E eu, o que é que eu pensei? Tu queres ver que ela vai dizer Que no final não quer cantar? Exato É o que eu penso isso Não, faz com isto Parabéns, foi muito lindo Uma belíssima projeção de voz Bonito Tenho que cultivar isso Que bom Muito obrigada Meus caros Márcia e Diogo Muito obrigado Esta dupla tem que voltar Não pode acabar aqui E meu querido Fernando Tordo Muito obrigado Pela tua generosidade Foi um prazer Por este final E foi mesmo muito bom Muito obrigado Voltamos para a semana, malta Tchau Adeus Muito obrigado Faça um gosto Não pode gostar nada É só clicar Bye 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 Tchau 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 Música Música